Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e no vídeo de hoje a gente vai ver todos os banners que vai rolar no Grand Cross até dezembro, tá? Começando por onde a gente tá. Terça-feira chegou aqui no Global a nossa Tonar, tá? Que tá ajudando demais ali nos lobos e dia 6, na próxima terça, tá? Vai chegar a collab do ReZero, que já tá até lá no JP, tá bom? Então, só pra gente se localizar e saber aonde a gente tá, fechou? Então galera, acredito que o próximo banner vai ser o cara, Scano, tá? Por que Alê? Basicamente, a gente só tem 3 Scano no jogo, tá? E também, nesse ano passado rolou o Golter Festival, tá? Foi por marca de download, se eu não me engano, tá? Até que mudou o formatinho do banner, deu mó treta, tá ligado? Que o pessoal reclamou bastante porque veio um banner de festival sem os festivais, aí depois eles arrumaram isso, tá? Então, esse ano eu acredito que rola um Scano The One 2.0, beleza? Afinal, o Scano é o pecado que tem menos personagens no game, basicamente, tá? Só temos 3, tá? O The One e os 2 bases. Também pode rolar um Scano base, né? Não sei, cara, né? Eu não vejo sentido nenhum. Mas é... É, até que poderia rolar um Scano base, bem forte, com a roupinha roxa, né? Mas, sendo bem sério com vocês, eu espero que seja um The One com a roupinha roxa 2.0, um bicho insano e brabo, tá? É o que eu espero. E por que você acha isso, Aldi? Galera, é bem simples, tá? Muita gente vai gastar muitos diamantes aqui na collab, tá? Vai meter ele o louco mesmo. E é a forma deles, né? Fazer a galera caixar. Vai ter muita gente zerada, vai mandar um personagem muito bom e importante pra sua conta. Possivelmente, os festivais, normalmente, são sempre importantes, né? E aí, você vai ter que... Pra quem já gastou tudo, basicamente, vai ter que caixar pra poder pegar o personagem, né? Infelizmente, é a estratégia que eles usam pra ganhar bastante dinheiro durante esses eventos, né, galera? Então, essa é a minha aposta. Lembrando que essa data aqui é a que vai chegar no JP, tá? Já pra gente do Global, é cinco dias depois. Chegou a quinta no JP, conta cinco dias. Um, dois, três, quatro, cinco. Dia 20, chega pro Global. Toda terça-feira é o dia dos banners pra gente do Global, tá? Ale, e esse personagenzinho aqui, esse melhor do que já chegou? Bom, ele coloquei pra representar um personagem que é pra encher linguiça, sabe? Só pra a galera, sei lá, acabar sumonando aí nele, né? A galera que é mais pay to win, porque a gente que é mais... A gente que é free to play, a gente evita personagens que não vão ser tão úteis na nossa conta. Pelo menos eu faço isso e aproveito esses personagens pra gente não sumonar e guardar diamantes pra banners importantes futuros, tá? Então, esse Meliodas vai representar personagens flopadinhos, que eles colocam aí pra encher linguiça, basicamente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, esse Meliodas, cara, eu nem sumulei nele, tá? É um personagem que nem ia fazer tanta diferença na minha conta. Um personagem que, mais além disso, pode ser personagens que podem ser importantes como o de Sub, Tipo o Ban Ragnarok, que eu acabei também esquipando, mas eu até me arrependo um pouco, porque era o Banhead Step, mas naquele tempo eu tava bem sem diamante mesmo. E eu percebi também que ele não é um personagem tão útil, tão útil assim, tá? Dá pra jogar sem ele de Sub. Então, é basicamente isso, galera. Só tá aqui pra representar, tá? Não significa que vai ser ele. Tranquilo, olê. É basicamente isso que vai rolar em setembro, tá? E, cara, toma cuidado mesmo em relação ao Collab. Se... Tente pegar quem você quer e parar, tá? Porque eu tenho quase certeza que vai rolar um Scano, uma Merlin ali, aquela galera que vai lutar contra o Chandler e o Kuzaki, que a gente viu naquele capítulo novo do jogo, tá? Novo não, já é o passado, né? Enfim, então é basicamente isso, tá? É... Lembrando, quando rola um festival, vem outros festivais juntos. Um festival que eu acredito que vai voltar nesse banner, não sei se vai ser o Scano, se vai ser uma Merlin, enfim, pode ser a Diane Festival. Muita gente tá atrás dela há muito tempo, tá? Então, ela pode ir pra lojinha, ela pode estar na pool, enfim. Então, se você quer um personagem importante, King Festival, Ban Ragnarok, Ban Purgatório, enfim, é... Pode ser que esse banner seja uma boa pra você, tá? Beleza, galera. Só pra lembrar pra vocês, ó, eu deixei uma anotação aqui bem pequenininha, né? Tá? É de 50 milhões de download. E também a observação explicando pra vocês que todos os banners que chegam no JP chegam cinco dias depois, tá? Vai ficar bem simples. Então, tá. Mês de outubro. Acredito que outubro vai dar uma tranquilizada, tá? Porque... É... Acabou de chegar um festival brabo aqui. E também, galera, acredito que eles podem inverter a ordem, tá? Colocar um flopado aqui e dia 29 aqui, no caso, o festival. Mas eu acho bem difícil de fazer isso, tá? Sendo sincero com vocês. Porque a ideia é tentar pegar, galera, 100 diamantes, né? Então, eu acredito que dia 15 vai rolar esse festival novo mesmo, tá? E vai ser 7DS, só pra deixar bem claro. Beleza. Aqui vai rolar o Halloween. De Halloween, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ano passado veio essa Diane aqui, ó. Ela tá até aqui. Eu até peguei ela. Nem sei pra que eu peguei ela. Ah, na verdade, eu peguei ela bem depois, tá? Bem depois eu peguei ela. Eu sumonei uns diamantezinhos, mas... É... Eu basicamente... De primeira ali, eu peguei o Slater. Aí eu parei, tá? Eu não continuei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui qual é o Slater. Só pra vocês verem. Esses dois foram os dois personagens de... É... Halloween, tá? Slater e Diane. Beleza? Já esse ano, eu acredito que vai ser uma catástrofe, tá? Não sei quem pode ser. Coloquei todo mundo aqui, ó. Se você ver a fotinha, tem todo mundo dado dos set catástrofe, tá? Acredito que menos a Roxy, que já tem uma de Halloween. Já tem algumas de Halloween aí, tá? Então pode ser, acho que não tem ainda. Ah... E vai ser basicamente isso esse mês de outubro. Possivelmente vai ser um mês muito bom pra gente esquipar banner, tá? Mesma coisa, eu coloquei o Meliodias aqui, representando personagens de normal banner. Personagens que não vão ser tão importantes pra sua conta sim. Mas lembrando, sempre analise, independente do que eu tô dizendo aqui, se vai ser muito importante ou não, tá? Sempre analise os personagens. E pra isso, cara, se inscreve no canal, que eu basicamente analiso pra você e te digo se vai ser importante pra alguma coisa ou não, tá? Então tá, é basicamente isso, o mês de setembro e outubro, tá? O grande... Os grandes banners vão estar aqui em setembro com a collab e esse festival, beleza? Agora bora pros últimos meses do ano. Beleza, meus amigos. Chegando em novembro, acredito que vai rolar um Ragnarok, tá? E cara, grande chance de ser a Freya, tá? Porque chegou o Freya aí, né? Bem brabo, ajuda bastante ali nos lobos. Mas sei lá, falta uma parte defensiva, na minha opinião, tá? Acredito que ela pode ser essa parte que vai dar um suporte de cura, ser tipo um personagem que vai dar um bom dano, ao mesmo tempo que vai conseguir ser um suporte legal, tá? Ou então ela pode ser um Freya melhorado. Por exemplo, ela pode ter uns cards que aumentam estilo Meguel, dali, aumentando os seus status também, né? Mais pela parte defensiva, ter ataques que dão algum tipo de ataque estilo Alcabrana que cura um pouquinho os aliados. Porque o que eu sinto falta até agora nos lobos é um personagem de suporte, cara, que ajude na parte defensiva, tá? Dano a tonar tá simplesmente arrebentando, ajudando demais, mas esse lado defensivo aí tá faltando, tá? O bicho bate tem demais, tá bom? Então, acredito que pode ser isso. Ou rolar o Fenrir, tá? Ele também poderia ajudar os lobos de alguma forma, porque, afinal, né? Ele tem até... Pelo menos o que deu a entender é que ele tem até uma transformação de lobo. E pra quem não sabe, na mitologia, o Fenrir é pai do Skull e do Hatt, né? Não, tô falando aqui no Ragnarok, aqui do game é isso. Mas, sei lá, faria sentido ele ser importante ali nos lobos, né? Já que ele tem alguma similaridade com eles, né? Enfim, então eu chutei um dos dois. Mas agora que eu acabei de lembrar, que eu lembrei da Cobrona, eu lembrei que a Cobrona lutou com aquele cara do fogo, né? Então também pode ser ele, galera, mas... Não sei, eu chuto mais nesses dois personagens aqui, tá? E dia 24, Merlinzinha. Só pra deixar bem claro, tá? Aquele... Aquela imagem do Scannou que eu coloquei, acredito que pode rolar também uma inversão. A Merlin chegar lá, o Scannou chegar aqui, enfim, tá? Acredito que o Scannou chegando lá... Eu, se fosse Nerd Marble, faria isso, porque o Scannou é muito mais hype, sabe? Eu coloco ali o Scannou lá e a Merlin aqui mesmo, nessa ordem, porque aqui o pessoal já vai estar mais preparado. Lá não, o pessoal vai estar basicamente de barriguinha pra cima, tá? Sem diamante nenhum. E quem caixa, vai caixar pra pegar o Scannou. Beleza? Então, e por que o festival aqui, Alê? Simplesmente é o meio do aniversário do JP. Não tem o nosso meio aniversário? Tem a mesma coisa no JP. Então, é basicamente... E normalmente, nesses meio aniversários, sempre rola 7DS. E não rola o A Festival, tá? Então esse aqui vai ser o 7DS Festival, na minha opinião, tá? E, caso não for a Merlin, é o Scannou. E lá no Scannou, se não for o Scannou, é a Merlin, tá? Acredito que esses dois pecados que estão precisando de festivais urgentes. Principalmente o Scannou, tá? A gente tem bastante Merlin no jogo, o Scannou. A gente não tem nem normal banner e nem festival, basicamente. Só temos três e faz tempo que não vem um, né, cara? Então é basicamente isso, galera. Em relação ao mês de novembro, tá? Então, um mês também importante com outro festival. Por isso que aquele mês do Halloween lá é um mês bem legal. Pra gente que é free to play se organizar pros próximos banners, tá? Um mês inteiro só economizando diamante. É lógico, né? Se depois da nossa avaliação, os personagens ali daquele mês não forem tão importantes pra nossa conta, tá? Enfim. Só bora, galera. Dezembrão. No dezembro, galera, eu coloquei basicamente essa Liz aqui. Essa Lilia, na verdade, pra representar. Representar que é a Lilia de Natal, tá? Que ela é bem legal. Um personagem bem interessante. Acredito que pode ser algo na pegada dela ali, tá? Algum personagem do desastre, tipo, de Natal, beleza? Aqui também eu coloquei a Liz, tá? Essa Liz é bem importante na masmorra cronometrada ali. Pra formar bigorna, pra formar SA. E acredito que ela pode ser de estepe. O banner, na verdade, que vinha, né? Não é ela em si. Só fui pra representar. O banner de estepe também, tá? E acredito que pode ser um personagem útil pra alguma coisinha, assim, no game, tá? Como ela foi ali na masmorra, que eu expliquei, né? Enfim, em dia 29, no final do ano aí, acredito que vai rolar ele, Mael, tá? Sipá. E o banner dele vai ser Holy War, muito provavelmente. E lembrando, tá? Quando rola um festival, um banner aí que é bem importante, que normalmente, né, esse é o banner mais esperado do ano, tá? Os banners de final de ano são os mais importantes, de forma geral. E é isso que eles mostram pra gente desde o início do game. Por exemplo, ano passado foi o King, cara. O último banner do ano, se eu não me engano, tá? Foi o King Festival. O de asas, o adulto lá, né? E ele foi bem relevante quando ele chegou, tá? E o Mael é um dos maiores hype desse game. E eu tenho certeza que ele vai ser monstro, tá? A minha teoria era que o Mael viesse sem a graça inicialmente, tá? Mas, acredito que não vai rolar isso, tá? Ainda mais se for o Mael Festival. Pode ser que venha um Mael sem a graça? Sim. Mas esse Mael tem que ser um personagem, na minha opinião, normal banner, tá? No máximo. Tipo um Sariel Verde e um Tamiel Red, sabe? Tamiel Red nem é, né, normal banner, basicamente. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Sem a graça tem que vir um normal banner, e não um festival. Se vir um festival sem a graça dele, eu acho meio que sacanagem da Netmar. Mas eu não duvido nada que eles possam fazer isso, tá, galera? Então, né, se preparem. E lembrando, né, que a gente fala que esse aqui é o melhor banner do ano, mas, infelizmente, eles sacanearam aquele último banner lá, colocando quase 30 personagens da SSR num banner, tornando uma chance da gente pegar personagens importantes, né, mais dupes ali, quase impossível. E, lógico, como eu expliquei, festival, esse banner aqui de final de ano tem chance de voltar personagens importantes, como Elizabeth de Luz, Meliodas Dark, né, que, basicamente, o Dark tá, basicamente, funcionando em todos os lugares do game, né? Ele é importante, tanto facilitando um farm rápido nas férias, como sendo base também dos lobos ali pra dar muito dano, tá? Tem time sem ele? Tem. Mas, basicamente, os com ele é mais eficiente e mais forte, né? E é isso, galera. Tá, acredito que vai ser, basicamente, isso durante o ano aí, tá? Mais uma vez, só pra dar aquela recapitulada. Chegou no JP, cinco dias depois chega no Global, tá? Pra você não ter dúvida nenhuma, galera. E é isso, esses são os meus palpites, cara. Deixem de vocês aí nos comentários que eu vou ficar bem curioso e eu vou ler e vou responder vocês, tá? Acredito que vai ser algo muito próximo disso aí. Lembrando, caso você veja um formato de banner assim, ah, vem um banner de step. Saiba que na outra semana vai ter banner de novo, tá? Porque os banners de step são seguidos de outros banners, porque é um banner bem barato de se ter. Exemplo, o da Tonar. Vai ter banner, teve banner essa semana e na semana que vem vai ter uma collab, tá? Então, é basicamente isso. Fique de olho nos sinais. Caso não queira ficar de olho e queira só ver, se inscreve no canal que eu vou sempre estar trazendo vídeos pra vocês e informando vocês de tudo, tá? E é isso, galera. Muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!